Irmãos, bom dia, de novo, agora para começar. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do papel do Estado, essa figura impoluta que a gente não sabe o que é, onde começa, onde termina, e o que aconteceu historicamente para nós chegarmos aonde nós estamos como país e o nosso modelo de construção política que redundou em Brasil em 2022, Congresso, STJ, STF, Executivo, essa estrutura toda que nós temos e a sua formulação e o impacto das leis que regem a nossa estrutura, o nosso funcionamento, as nossas relações, ela foi construída sem uma história baseada na Palavra de Deus. Então, a gente tem que ficar aqui tentando achar um caminho em que nós vamos conseguir correlacionar a nossa fé com essa construção. Eu queria começar com um texto que me chama muito a atenção, muito interessante, que é o texto de Isaías, capítulo 31, Isaías, capítulo 31, versos de 1 a 3. E o texto diz assim, Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele também é sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras, ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Esse texto, ele também aparece, e eu queria reler ele na nova linguagem de hoje, que seria o texto como a gente poderia ter, mais coloquial possível. E ele fala assim, na nova tradução na linguagem de hoje. Há dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no santo Deus de Israel, não pedem ajuda ao Senhor. Porém, o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses. Eles são apenas seres humanos. E os seus cavalos são apenas animais mortais. Não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-lo, todos caíram mortos de uma só vez. Tanto o Egito, a nação forte, como o Judá, a nação fraca. Isaías é um texto difícil. Seria muito interessante o pastor, assim que terminar Hebreus, começar Isaías. Seria muito bom para ajudar a gente a entender algumas questões. Essa passagem, o autor traz algumas coisas muito, muito curiosas. E uma delas, logo no versículo primeiro, é quando ele usa a expressão permitir o mal. Há uma palavra hebraica chamada ha, que não está correlacionada a mal moral, mas o mal de alguma ação ou de algum tipo de infortúnio. Por exemplo, bateu com o carro. Deus permite que essas coisas aconteçam. Poxa, mas Deus não vai me proteger? Segundo os propósitos dele, sim e não. Se fosse assim, não aconteceria nenhum problema. A gente não ficaria doente, a gente não bateria o carro, não teria vazamento na nossa casa, a comida não acabaria no dia 20, quando o pagamento é só dia 30. Então, nós sabemos que determinadas coisas acontecem. E o próprio Jesus chamou a atenção e disse que a chuva vem para quem? Para os bons e maus, para os justos e injustos. E isso é muito interessante, porque faz com que a gente tenha um entendimento de que o que acontece no mundo não acontece em prol ou contra. As coisas não são a meu favor e nem o mundo conspira contra a gente. Isso é muito significativo, e isso é muito importante de ser entendido, e eu quero desenvolver isso ao longo do trajeto dessa aula. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho o seguinte. Como é que surge o conceito de Estado? O Estado é definido como um poder político, centralizado e exercido sobre um povo, localizado em um território delimitado. Temos, então, o chamado Estado moderno, surgido na Europa renascentista, sobre a forma de monarquias absolutistas, em que as propriedades do reino eram do rei. Ou seja, não existia o espaço público. Então, por exemplo, a gente usa aqui o estacionamento. Se nós fôssemos uma igreja no período renascentista, esse terreno seria do rei, e nós teríamos que pagar ao rei para usar o estacionamento. Ele não era um espaço público. Eu posso parar meu carro aqui na hora que eu quiser. Não pode, pertence ao rei. Então, esse conceito, a partir daí, a partir das questões relacionais que a relação com o rei tinha, com a população, nós fomos desenvolvendo como pessoas, como cidadãos, algumas questões muito fortes. E é muito interessante que a reforma protestante faz uma ruptura muito grande nessa relação. Dentro de um conceito laico de Estado, as funções desse Estado são três. A consultiva, a administrativa e a judiciária. Esses conceitos são eles que desenvolveram as frentes ligadas aos três poderes que nós temos dentro do conceito de república. O legislativo, que é o ambiente consultivo, o executivo, que é o nosso ambiente administrativo, e o judiciário, com a sua capacidade de julgar. Legal, interessante, não é nenhuma novidade, porque desde o nosso período escolar nós já aprendemos sobre isso. Mas eu quero trazer, então, o chamado conceito cristão. Preste atenção. O tempo inteiro, quando a palavra de Deus fala sobre governos, a gente se acompanhar a trajetória da própria formação, da história do ser humano, ele vem criado no Éden, ele passa pelo dilúvio, nós temos, então, profetas que governam o povo e, de repente, esse povo era governado por um patriarca. Esse patriarca, o povo vai crescendo, vai crescendo, Deus traz um grande governante, que é Moisés, tira o povo, leva ele aonde estabelece como nação, e ali, naquela terra prometida, passamos a ser governados pelos juízes. No determinado momento, o povo pede um rei, Deus concede esse rei, vem um conceito monárquico que desaparece quando Israel e Judá deixam de existir por causa das invasões. Temos, então, aquele hiato dos 420 anos ali entre Malaquias e até a chegada de João Batista, onde os gregos estiveram ali ocupando aquele espaço e depois vem os romanos e a gente vê Jesus chegar a partir do domínio de um povo sobre outro povo. E ali você tem uma das frases mais fantásticas que norteou toda a história da igreja aonde Jesus claramente fala. Olha só, existem dois reinos. Esse aqui não é o meu reino. O meu reino é outro. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus vem e faz uma separação e é muito interessante, eu discuti isso com um pastor, que ele falou que o modelo bíblico é teocrático. Eu disse para ele, não, não é teocrático. Por quê? Porque o nosso reino não é esse reino aqui. Nós não somos daqui. A ideia de um rei que nos governará é aquele rei que já veio, morreu na cruz, ressuscitou, vai voltar e nós seremos governados por ele lá. Não cá. Cá ele deixou homens e permitiu que ao longo da história determinadas inter-relações existissem para que nos governassem. E é muito interessante, no livro 4 das Institutas de Calvino, quando ele fala sobre os governos humanos, ele não se preocupa sobre se esse governo é um governo ditatorial, se é um governo democrático, se é o governo do rei, se é o governo de um príncipe ou qualquer coisa. Ele não faz esse tipo de distinção. Isso é muito interessante para nós. Ele simplesmente resgata Romanos 13 e fala, essa aqui é a autoridade, ela foi construída por Deus e nós vamos segui-la e vamos acompanhá-la. É muito curioso e eu acho que vale muito a pena essa leitura desse texto. No seu nascimento e na sua morte, Jesus experimentou a ira dos poderes constituídos. Mateus 2, 3, quando Herodes mata as crianças, nós temos depois a própria ação dele ser preso por um tribunal romano e depois ser julgado dentro desse tribunal romano. Porém, o seu maior conflito foi com o sistema religioso e não com o sistema político. Olha que interessante, irmãos. A briga de Jesus não era com política. A briga de Jesus não era sobre quem era o governante. A briga de Jesus não era sobre que tipo de governo estava sendo exercido. A briga dele era com quem? Era com os da casa de Israel, com os próprios judeus, com aqueles que administravam e que não conseguiam enxergar que ele era o Messias. Não havia esse tipo de disputa. E eu acho muito interessante que a história, ela é, e o tempo, pastor Fábio, é um santo remédio. Nós passamos pelo dia 3 de outubro e o mundo não acabou. Alguém vai dizer assim, o mundo ainda não acabou. Eu quero dizer para vocês que irmãos nossos passaram pela Segunda Guerra e passaram pela Alemanha nazista. Irmãos nossos brasileiros passaram pelo governo Getúlio Vargas. Irmãos nossos passaram por N outros momentos e a gente chegou até aqui. Porque quem cuida de nós é aquele que é o dono de todas as coisas. Perceberam por quê? Eu não tenho ficado nervoso com essas questões. Às vezes elas são, para mim, até motivo de piada. Por quê? Porque a gente, às vezes, está usando ou está se fiando no cavalo, no cavaleiro, ou na estrutura que existe, ou nas leis, ou nos segmentos, ou em um homem, ou em dois homens, ou em governos, e percebam que esse tempo vai acabar uma hora e a Igreja do Senhor permanece até o dia da volta dele. Isso é muito importante que a gente tenha isso como sedimento. Esse conceito, ele é o basilar de todo o nosso desenvolvimento. Ele não é por causa da política A, da política B, ou da política C. Nós temos que tentar entender que isso está presente na nossa rotina diária como cidadãos até o dia que nós formos embora. Enquanto estivermos nesse tempo, isso vai fazer parte. mas não é isso que tira o nosso sono ou que rouba a nossa paz. Percebam que existem coisas muito mais significativas e Jesus traz essa significância para a gente. E aí tem várias outras referências. Eu fiz depois um PDF que eu vou mandar no grupo do WhatsApp, que aí ninguém precisa anotar nada e fica lá todos os reciclos bíblicos já presentes para isso. E aí vem uma coisa que eu queria trazer. o conceito de Estado e autoridade em João Calvino. Calvino fala que Deus é a única autoridade absoluta e incondicional. Ele possui o poder. E aí ele usa a palavra império. Ele possui o maestras, que é a majestade. E ele possui o puissance, que é o poder. Toda autoridade legítima ela não é própria. Ela é derivada. Interessante você pensar isso. Toda autoridade ela é derivada. Ela não é própria. Significa que só existe aquela autoridade porque Deus assim a colocou. Eu sou um carioca que morou em Minas, passei por São Paulo, cheguei aqui. Aí agora tem aqui um governador que vai durar quatro anos daqui a pouco tem outro. E depois se eu ficar aqui dez anos eu talvez pegue um terceiro. E se eu ficar quinze anos eu vou pegar um quarto ou um quinto. Todos eles derivados daquele que é o dono de todas as coisas. Posso confessar um pecado? Só um. Só um. o reverendo Fábio deixou para ser só um. 1989 éramos adolescentes eu e a Sandra morávamos em Juiz de Fora e era fantástico porque todos os candidatos a presidente se iam a Juiz de Fora fazer campanha. eu vi Ronaldo Caiado eu vi Lula eu vi Brizola eu vi Fernando Collor Ulisses Guimarães e fui em todos os comícios. Por quê? Porque a gente nunca tinha visto aquilo. Era uma novidade. Interessantíssimo. E a gente ia para os comícios e anotava nos caderninhos o que o pessoal falou para a gente poder depois discutir na faculdade o que a gente arrumava com aquela história. Ah, mas fulano que coisa bacana. Ah, mas nossa, que coisa ruim. Passou aquele período passou o outro passou o outro e passou mais um. aí eu faço uma autoanálise. Deus me deu uma esposa naquela época foi uma namorada depois me deu duas filhas me deu um emprego me deu condição de sustentar minha casa e esses governos passaram. Fui diácono na igreja fui presbítero fui presidente de presbitério fui presidente de sínodo fui secretário de mocidade e os governantes passaram. Percebam que quando você olha para a história isso não nos governa isso não nos delimita isso não nos prende isso não nos concentra a igreja perviteriana do Guará 2 tem que ser uma igreja evangelizadora independente de governos a igreja do Guará 2 tem que ser uma igreja acolhedora independente de política a igreja do Guará 2 tem que ser um espaço de acolhimento para aqueles mais complicados da sociedade para que eles saibam que aqui existe a resposta e a solução para os seus grandes dilemas irmãos eu torço para que entre as piores pessoas aqui dentro porque o único lugar que tem condição de apresentar o evangelho é a igreja tomara que entre muita gente talvez vai entrar gays lésbicas lésbicas assassinos talvez entre pedófilos talvez entre pessoas más talvez entre pessoas aqui de extrema pobreza e de extrema riqueza a única coisa que transforma realmente o coração do ser humano é a cruz olha que coisa fantástica não é o tipo de política não é se o governo é A ou B não é se o governo é um ou dois não é se o governo é estilo A ou estilo B isso é irrelevante tem momentos que passam isso tudo vai passar isso tudo vai acabar em algum momento isso vai deixar de acontecer é interessante como é que Jesus traz isso e como é que a gente entende isso ao longo da história os mártires do primeiro século falavam sobre isso Agostinho falou sobre isso os mártires do século 100 desculpa do século 10 século 11 século 12 falaram isso os reformadores no século 15 16 falaram a mesma coisa os pastores de hoje estão falando exatamente a mesma coisa não se fiam esse tipo de coisa é muito legal de nós pensarmos que essa essa é a visão que eu tenho que olhar para o Estado e aí eu quero que você pense eu vou mais um pouquinho um dos conceitos mais interessantes a soberania do Deus triuno sobre todo o cosmos em todas as suas esferas e reinos visíveis e invisíveis uma soberania primordial que irradia-se na humanidade numa triplice supremacia derivada a soberania do Estado na sociedade e a soberania da igreja e aí eu quero que você pense o Estado ele tem um espaço de ação a sociedade tem um espaço de ação tem uma outra tem uma outra esfera e a igreja tem uma outra esfera cada um na sua cada um no seu quadrado olha que coisa interessante pensem bem podemos ter a polícia da igreja do Guaradoz e aí Fábio o que você acha delegado Fábio deixou de ser pastor virou delegado comandante Heitor vai ser do BOP com esse físico todo dele essa altura toda forte podemos abrir aqui uma polícia militar podemos abrir aqui uma polícia civil podemos ter uma cadeia aqui dentro porque essa esfera não nos pertence perceberam? cada um no seu quadrado quem vai fazer isso? o Estado podemos ter aqui um posto de saúde? podemos mas podemos montar aqui um hospital? é hospital deixa de ser igreja ele é um instrumento de saúde pública então existem fatores existem espaços e é isso que Abraham Kuyper fala que são as chamadas esferas de ação se a gente entender claramente quais são as esferas de ação nós vamos entender claramente qual é o papel do Estado qual é o papel da igreja e qual é o papel da sociedade olha que coisa interessante cada um ocupando uma determinada área e isso é muito forte em Calvino quando ele provoca essa separação muito grande entre igreja e Estado e eu da qual sou um profundo e ferrenho defensor não quero o Estado dizendo como a igreja vai efetuar as suas ações e não devemos dizer para o Estado como ele funciona a confissão de fé diz que nós só falamos para o Estado quando nós somos convidados pelo magistrado civil olha que coisa interessante a igreja está dando muita opinião reverendo a igreja está dando muita opinião Heitor e nós não fomos chamados para isso o Estado não chamou assim eu quero ouvir a igreja do Guaradoi sobre políticas públicas ela nunca nos convidou então se ela não nos convidou nós não temos que dar opinião sobre isso como instituição estão entendendo a diferença como cidadão ele vai dar opinião como cidadão você vai dar a sua opinião agora nós como instituição não a igreja não se mete e não se imiscuia nas coisas do Estado porque nós não queremos que o Estado diga para a gente sobre que tipo de casamento o reverendo Fábio vai fazer nós não queremos que o Estado diga qual é o tipo de membro que nós vamos aceitar aqui nós não vamos admitir que o Estado diga que hora que nós vamos fazer o nosso culto essa é uma prorrogativa da nossa esfera de ação e aí nós como instituição não vamos dizer para o Estado como ele vai formular esse tipo de questão e aí eu quero que a gente pense um pouquinho naquilo aonde nós estamos presentes a soberania na sociedade que seria o grande o grande ponto que nós devemos ter como referência a primeira seria a chamada esfera a esfera social as inter-relações entre indivíduos vem a pergunta o Estado deve interferir nas relações entre indivíduos o que você acha que é isso o Estado deve interferir nas relações entre indivíduos vou dar um exemplo o Estado pode dizer para o Heitor que ele tem que largar a crise virar monge lá em Pirinópolis não não pode oi cuidado com essa questão para a gente poder perceba bem o Estado não pode interferir nas relações sociais por quê porque as esferas sociais representam as nossas inter-relações sociais elas pertencem ao indivíduo aí eu quero ficar eu quero ser um ermitão ok foi no seu aí eu quero morar numa casa de dois andares beleza pura determinadas decisões individuais não pertencem ao Estado nós já escutamos histórias no passado de governos que definiam inclusive onde você moraria lembra da história da cortina de ferro dos países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se construíam grandes prédios e dizia você vai morar nessa casa você vai morar nessa casa você vai morar nesse prédio e você vai ter esse carro você vai ter esse outro carro e você vai ter aquele outro carro o Estado gerenciava todas as ações do indivíduo isso é anti antibíblico por quê? César o que é de César Deus o que é de Deus eu de cá eles de lá estão entendendo a dinâmica do negócio? então a gente tem que tomar cuidado para que a gente às vezes não queira que o Estado venha dizer determinadas coisas e às vezes a gente fica ansioso porque nós a nossa história latina ela tem muito a ver com a história de portugueses e espanhóis em que há uma ingerência muito forte do Estado e do governo na vida das pessoas a gente não gosta muito do Estado mas a gente não abre mão do governo pensa nisso existia previdência privada 100 anos atrás? não mas a gente gosta muito da nossa previdência inclusive procuramos até empregos que ganham mais para que a gente possa aposentar e ter ali o nosso salário é o Estado você não quer o Estado na sua vida mas você aceitou o governo dizendo como é que você vai receber o teu salário e ele controlou o teu dinheiro e vai te devolver esse dinheiro então nós também somos meio incoerentes algumas vezes a gente não quer muito o Estado presente mas a gente também tem outras coisas que a gente quer então nós temos que tomar uma decisão muito clara sobre até onde nós queremos o Estado dizendo como nós vamos viver então tomar cuidado eu falo muito na igreja que a gente tem que tomar cuidado com essa frase do Estado mínimo porque nós temos uma ala de muitos irmãos que pensam de forma liberal a gente pensa mas não vive então tem que ter uma certa coerência alguma pergunta nesse ponto? a igreja católica sempre se fez presente nas questões e debates como por exemplo o aborto e eu sempre me questionei Deus porque nós cristãos que temos a palavra de Deus não tomamos pelo menos eu nunca vi como igreja do Senhor ninguém se posicionando na Câmara Federal como representante da igreja evangélica claro não gosto nem desse termo igreja evangélica mas como cristão que é o que nos representa falando dos princípios que como sociedade nós deveríamos repensar como era o papel em questão nos debates trago essa questão que é a questão da vida mas trago também outras questões como a do meio ambiente que Deus nos deixou responsáveis pelo cuidado da terra também nunca vi a nossa igreja se posicionando a respeito desse cuidado pergunto será que nós estávamos sendo omisso ou nós estaríamos aguardando a convocação para nos posicionarmos diante dessas questões que nos aflige como cidadãos desse tempo tem um sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire que escreveu um livro chamado Casa Grande Senzala Casa Grande Senzala traz uma uma percepção nossa muito forte em que os detentores de poder econômico governavam essas questões e esse poder econômico sempre ficou misturado no Brasil colônia entre a igreja e os primeiros grandes empresários e grandes produtores de terra então os padres sempre eram convidados então a nossa história política sempre foi de trazer a igreja para essas discussões e nunca a igreja evangélica para essas discussões com a virada década 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 de 40 década de 50 que começam a chegar os primeiros evangélicos em determinadas posições de autoridade no Brasil começam a ser chamados alguns para participar de algumas dessas discussões e é essa talvez seja a utilização do momento nós temos que estar prontos para esse chamado nós temos o que dizer nós temos muita coisa para dizer sobre N assuntos muitos deles mas como é que a gente pode fazer isso quando nós temos bons representantes lá que nos convocam que nos conclamam a estar presentes lembra da discussão do aborto de anencefalos que chegou ao STF a IPB entrou como amigos da corte tem uma palavra para isso do latim amigos curios é isso mesmo isso e naquele momento naquele momento quem veio para poder participar do debate foi o doutor Augustus o reverendo Roberto me ligou mandou comprar uma passagem e eu vim para Brasília também naquela mesma semana para dar um apoio como biólogo na questão biológica se fosse necessário então nós participamos estávamos presentes para estar aqui e aí naquele momento a ministra Carmen Lúcia suspendeu a audiência pública não sei se alguém vai lembrar um pouco da história dessa situação ela aconteceu naquele momento foi suspensa e nós não chegamos a nos manifestar mas a IPB foi chamada a estar presente para poder se apresentar e para poder dizer como nós enxergávamos vida e como nós enxergávamos essa questão do desenvolvimento embrionário e da expressão de vida então fomos chamados não fomos ouvidos porque houve uma situação e que está pendente até hoje ela está lá em algum momento não sei se ela já foi julgada mas ela ainda está presente nós temos que estar prontos para dizer e eu acho que casos como uma antiga funcionária do legislativo outros que podem estar aqui presentes devem ser os agentes mediadores para que nós possamos ser ouvidos porque tem muita gente experta tem muita gente boa no nosso meio como igreja para poder se apresentar e dizer coisas sobre essas questões e eu acho que a gente vai ser chamado mais vezes agora e eu espero que possamos ser chamados porque a gente tem o que dizer temos que estar prontos temos que estar prontos repara o segundo ponto a esfera corporativa aqui veio o termo que o próprio Kuyper usou porque ele era professor a esfera das universidades e corporações pensem numa empresa que é regida por leis pensem que essa empresa ela tem que sofrer a menor interferência possível do estado para que as suas próprias regras se expressem naquela naquela condição ou naquele negócio exemplo trabalho dentro de uma de uma estrutura que está ligada a uma das grandes estruturas educacionais do país será que o estado vai dizer como nós damos as nossas aulas nós temos que tomar cuidado que nós não queremos que isso aconteça o estado não pode dizer como nós fazemos esse tipo de condição senão daqui a pouco ele vai dizer assim queremos banheiros mistos queremos aula de educação sexual para crianças de 4 anos não podemos isso não é possível por quê? porque não é uma questão de ser bíblico ou antibíblico percebam bem é uma questão de princípio não é a esfera do estado eu estou usando exemplos bem bem duros que mexem com o nosso emocional para que a gente entenda que não é esse o tema é o conceito de que nós não queremos o estado dizendo como nós administramos o modelo pedagógico porque o estado já criou essas regras de como será esse modelo pedagógico está lá para todo mundo no país como é que nós vamos fazer a reorganização interna ela é nossa ela pertence a gente ela pertence a escola A, B, C ou D eu já trabalhei em escola laica já trabalhei em escola da rede metodista já trabalhei em escola espírita todas elas tem as suas nuances as suas características e o estado tem que respeitar essas características de cada uma delas porque se a gente pensar só em nós como evangélicos ou cristãos a gente fica meio que fechado dentro do nosso do nosso arraial não 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 o estado não pode dizer como por quê porque aí você individualmente pode dizer eu quero aquela escola eu quero aquele espaço eu quero aquilo para o meu filho não quero isso para o meu filho não quero esse local para ele não quero essa condição para ele é muito interessante eu gosto muito dessa dessa formulação teórica do conceito por quê porque ele vai servir para aplicar para qualquer tipo de exemplo empresas hoje eu estava lendo um caso interessante de manhã cedo a America Airlines produziu um golden ticket na década de 80 em que se você comprasse aquele golden ticket você teria passagens ilimitadas até morrer de primeira classe ela vende isso na década de 80 1986 ela não imaginava ela olhou para aquele modelo daquele ano dizendo assim não daqui a pouco o cara morre cedo ou ele não vai viajar tanto assim só que eles esqueceram de colocar na cláusula que eu não deveria ser minto que eu seria obrigatoriamente o viajante eu não poderia ceder a minha passagem e aí a história era a briga na justiça do empresário que comprou e que fez mais de 10 mil viagens pela American Airlines o que ele fazia e a moça minha vizinha está doente passagem para ela primeira classe ah fulano de tal quer conhecer o Caribe vem cá passagem para o cara ele doava as passagens dele e ia logicamente que a empresa chegou um momento que acabou essa questão e eu fiquei pensando na sacada Heitor da questão jurídica americana e brasileira lá eles acabaram com o processo acabou foi encerrado e foi encerrado não tinha direito adquirido se fosse no Brasil ele teria esse direito e ficaria até ele morrer porque não posso mexer ou retragir tirar alguma coisa que ele ganhou e eu fiquei assim será que uma coisa é justa ou injusta eu fiquei me perguntando agora de manhã na hora que eu vim para cá isso era justo ou injusto justo com a empresa com certeza não porque ele usava outras pessoas e não ele para poder fazer essa viagem justa com o cara bem prometeram para ele alguma coisa então ninguém disse que não podia ter outra pessoa então vale aquela coisa só que depois me veio à mente essa nossa natureza latina de esticar o raciocínio era óbvio que a passagem era para quem para ele não era para os outros não era para as outras pessoas ele deu o famoso jeitinho nacional né tipicamente lei de Gerson não tá eu sei mas fica aqui sabe aquelas coisas que ficam assim na nossa cabeça será que eu tô sendo justo será que eu tô sendo injusto literal né sabe o que eu gosto de pensar porque isso me dá uma margem de até onde a nossa ética pessoal pode ir esse é um grande desafio nosso como pessoa a lei permite ok mas será que tá certo será que é bom será que dá bom testemunho será que isso edifica será que traz boa fama será que traz alguma coisa que vai ser de referência para espelhar Jesus Cristo será que Jesus faria isso percebam que eu tô assim tá certíssimo absolutamente certo tá lá não tá escrito não tá escrito vale o que tá escrito mas esse limite do ético ele é uma coisa que todos nós somos desafiados todos os dias todos os dias nós somos desafiados vamos nos preparar vai ser alterado alguns radares aqui em Brasília para aquele radar inteligente é na média não adianta você acelerar e frear acelerar e frear então você pode se preparar que isso vai acabar aqui eu vejo o pessoal dá aquela acelerada daqui a pouco todo mundo freia e eu tô lá andando naquela velocidade porque eu fiquei com aquela cabeça de São Paulo que lá os radares já estão desse jeito então não tem jeito de se acelerar mas peraí qual que é a velocidade? é 80? é então por que eu tô andando a 90? a 100? ah eu não gosto dessa lei reverendo a ideia da ética a lei diz que ali na estrada é quanto? é 70 é 70 gente não é 100 não é 110 não é 120 por mais que você fique você coça a cabeça você tá com pressa você quer ir embora mas é é a regra a regra é clara se você me permite claro que eu permito sobre essa questão da passagem que você tava falando nos Estados Unidos eu fui pega de surpresa porque eu também lido com essa área para o meu chefe lidava mais de perto alguém no Brasil pensou em como resolver o problema de tantas milhas que os parlamentares usavam não sei quantos tem conhecimento disso e eu até fiquei muito agradecida a Deus por alguém ter pensado daquela forma por quê? criar uma ONG em que eu não sei quantos conhecem eles se dirigiram a todos os parlamentares nessa última legislatura pedindo o quê? todas as milhas parlamentares fossem destinadas às pessoas que tivessem necessidade de fazer algum tratamento fora da sua cidade local e eu achei aquilo fenomenal muito interessante inclusive fiz questão de parabenizar o grupo na época e me chegou às mãos um pedido realmente de uma pessoa que estava enferma no interior de Mato Grosso do Sul e que precisava vir para Brasília para o Saara fazer um tratamento e nós doamos as milhas para aquela pessoa e o meu chefe tinha uma abertura tremenda para fazer isso outros parlamentares também estão dando não é porque é imposto é porque eles viram a necessidade de também ajudar as pessoas com as suas milhas então se fala muito mal do governo muito mal de parlamentar mas tem muita gente boa fazendo coisas boas também e nós devemos estar atentos enquanto nós funcionários naquilo que depender de nós que alertemos os nossos chefes olha que tal o senhor poder fazer isso então particularmente tenho essa experiência e agradeço a Deus por as pessoas aí também estarem pensando em como ajudar a nossa sociedade chegamos na terceira que é a esfera da família e para nós evangélicos é talvez uma das mais caras esferas da qual nós temos um zelo muito grande por ela a igreja fala muito da família a igreja fala muito das relações familiares a igreja fala muito das nossas relações como marido e mulher como pais e filhos isso é muito importante por quê? porque existem espaços que pertencem a mãe ao pai aos filhos esse espaço ele é muito nosso a gente está eu como educador e outros educadores vão concordar comigo de uns talvez uns 20 25 anos para cá a gente está vendo uma terceirização das relações familiares para a escola as pessoas estão terceirizando para nós educadores como ela vai criar os seus próprios filhos e aí quando a escola se posiciona o bicho dá 10 pulos de altura porque não é assim mas se não é assim por que você não disse como deveria ser? a esfera familiar é o espaço em que nós temos que tratar todas as questões que envolvam as nossas os nossos filhos a nossa esposa o nosso marido ali tem que ser um espaço extremamente aberto de construção todos os valores que nós desenvolvemos começam ali todas as histórias que nós queremos começam ali dentro da nossa casa como é que vai ser tratado o outro como é que vai ser tratado as pessoas tudo começa dentro de casa acompanhei há um tempo anterior em Minas um caso de racismo na escola o garoto fez um comentário muito duro e pejorativo claramente quando os pais chegaram a fala da mãe já disse tudo essa negrinha está querendo falar com meu filho então se você tem a mãe trazendo esse tipo de comentário é óbvio que aquele menino vai compreender ou refletir aquele tipo de interação ou relação eu brinco muito com os jovens fazendo alguns tipos de aconselhamento quando o jovem está querendo casar eu falo assim meu irmão preste atenção olha as pistas não sei Fábio se você usa essa expressão olha as pistas está tudo aí olha como é que ele trata a mãe dele se ele não é respeitoso com a mãe dele é óbvio que ele não vai ser respeitoso com você se ele não é respeitoso com os pais ele não vai ser respeitoso com a esposa se ele é um camarada desobediente a autoridade é lógico que ele não vai ter nenhum tipo de autoridade dentro da própria casa ou vai ser totalmente permissivo as pistas estão presentes nos relacionamentos por isso que eu brinco e falo assim jovem preste atenção para de ficar beijando demais vai conversar mais vai conhecer mais vai interagir mais vai saber mais quem é o outro vai perceber o que está acontecendo fica atento primeiro dia que você vai lá na casa da namorada almoçar lá olha o que está acontecendo espera seja o último a sentar não seja o primeiro a servir olha o que está acontecendo preste atenção como é que aquela família se relaciona na mesa do almoço como é que eles sentam para ver televisão como é que eles como é que eles brigam como é que eles brigam lá na casa da santa eles brigam de uma forma maneira eles brigam brigam 10 segundos depois acabou a briga está todo mundo já bem de novo daqui a pouco 10 segundos depois eles brigam de novo aí daqui a pouco na casa da minha avó era a mesma coisa eu fico rindo assim lembrando muito porque meu pai era muito posso pega o sorvete meu pai olhava assim não ele não quer não então a gente aprendeu desde pequena assim olhar para ele saber se pode aí ele balançava a cabeça relação de respeito nunca teve aquela vou meter o mãozão e já vou fazer as minhas meninas elas antes de lá em São Paulo de passar alguma coisa no cartão elas ligam pai pode comprar já está filha já está no orçamento já pode gastar isso aí que está aí você tem que controlar mas ainda assim eu acho que apareceu ali agora como meu pai me criou apareceu nas minhas filhas como eu criei elas pergunta primeiro antes de tomar alguma decisão daquilo que não lhes pertence ou daquilo que é coletivo as pistas estão aí a esfera da família gente ela tem que ser a nossa o nosso grande alvo como igreja porque a palavra de Deus ela traz conceitos claríssimos sobre as nossas relações familiares eu acabei de falar sobre as esferas na sociedade legal elas são derivadas de entendimentos que nós temos da palavra de Deus mas a esfera familiar não ela é extremamente clara como é que a Bíblia está dizendo como é que tem que ser a Bíblia fala como é que tem que ser marido e mulher a Bíblia fala como é que tem que ser pais com filhos a Bíblia fala como é que tem que ser irmão com irmão está muito clara essas relações se nós sedimentarmos solidificarmos essas relações irmãos nós vamos ter um conceito na sociedade muito grande eu faço aqui uma um alerta muito significativo na igreja nós temos autoridades e ao longo dos últimos anos eu tenho percebido uma queda de respeito pela autoridade eclesiástica constituída o diácono fala alguma coisa parece que não é ninguém que está ali os presbíteros fazem algum comentário ele não quer ser pastoreado está meio que como se fosse um bode e não como uma ovelha preste atenção irmãos as autoridades constituídas da igreja são reconhecidas por nós pais que ensinamos isso aos nossos filhos nós estamos falando de conceitos políticos de respeito às autoridades eleitas mas a gente não está conseguindo fazer com que os nossos filhos respeitem as autoridades no domingo todos os dias quando a gente está aqui pensem que se a gente não consegue enxergar o micro nós não vamos conseguir exercer e enxergar no macro por que a gente briga de repente a gente fala assim poxa não tem respeito não tem educação porque nós temos que entender que nós como igreja como família temos que nessa esfera exercer essa plena esse pleno ensino esse pleno conhecimento que Deus dá para que isso se reflita nas estruturas derivadas por último a esfera da autonomia pública a esfera da autonomia pública também é uma esfera derivada pela presença dos eleitos ali eu já falei isso aqui uma vez eu torço muito para que a gente possa ter muita gente muitos jovens ocupando espaços de grande autoridade na sociedade é aí que nós vamos movimentar a sociedade eu gostaria muito de ver aqui alguns jovens começando a ter o envolvimento em partidos políticos comecem a se envolver comecem a se preparar para que daqui a quatro anos a gente possa ter muitas opções de candidatos a deputados a senadores a governadores que emanam de jovens de homens de mulheres que querem trabalhar dentro da causa pública peço por favor que muitos jovens que estão aqui estudem muito para que vocês possam ser juízes procuradores promotores governantes nos mais variados ministérios formuladores de políticas públicas esse é um espaço gente vocês estão numa cidade vocês estão num lugar estratégico Deus não trouxe você aqui à toa Deus não colocou você aqui nessa cidade Deus não fez você fazer uma faculdade estar aqui nesse local à toa tem um propósito para isso só que você tem que enxergar que esse propósito é muito mais amplo do que só um emprego ou do que só a segurança é que você é alguém que está inserido dentro de um local estratégico colocado por Deus para que ali você possa estabelecer o reino do Senhor ali naquele local use esse aqui eu diria aos pais o seguinte não espere o seu filho ficar jovem se você crê em um Deus que usa o seu filho para mudar a história e se você crê como muitas mães creram nisso eu desafio você a levar o seu filho a inscrever o seu filho em algo que a Câmara Federal oferece que se chama o Plenário Mirim eu enquanto educadora vejo ali uma fonte de ensino e aprendizagem fantástica onde as crianças participam discutindo os assuntos do seu mundo e criando leis na sua linguagem infantil e na sua percepção que poderiam mudar o seu contexto isso acontece entre nós irmãos então muitas vezes a gente não tem conhecimento que nós enquanto crianças ainda podemos influenciar e aquilo lá está dando um retorno fantástico para os mais velhos repensarem as leis que eles estão criando então podemos ser atuantes ainda hoje enquanto criança amém eu penso assim eu vou dar um outro exemplo que eu não sou muito fã mas um outro exemplo lá de casa possivelmente a Luísa minha caçula está mudando para Brasília em fevereiro e ela só quer dizer só vai mudar se conseguir fazer a transferência ela faz arquitetura e vai tentar arquitetura na UNB e a gente estava conversando outro dia como que é um dos maiores centros de referência em arquitetura urbanística e de repente a minha filha pode ser uma formuladora de leis ou de estruturas que regem uma cidade ou que regem um conceito de mobilidade urbana e é alguém que está pensando de uma forma bíblica é isso que eu gostaria que a gente entendesse a gente tem falado aqui ao longo e eu sei que a igreja tem falado nos últimos dois anos muito sobre cosmovisão cristã mas não existe cosmovisão se nós não estivermos na linha de frente não existe como a gente falar em graça comum se você não não exercer todos os seus dons e talentos em prol da sociedade no estabelecimento do reino de Deus aonde a gente não consegue chegar a igreja do Guará II é uma igreja extremamente rica em que sentido nós temos excepcionais pessoas excelentes profissionais espalhados nas mais variadas áreas do conhecimento e nas mais variadas áreas do governo aqui dentro do DF irmãos que potencial que essa igreja tem de estender o reino de Deus nos mais variados ministérios nos mais variados tribunais nas câmaras públicas é impressionante eu fico encantado com essa possibilidade com essa riqueza que nós temos e está na hora da gente usar a gente não gastou esses anos todos um ou dois anos treinando falando de cosmovisão agora é a hora de exercer isso nós estamos falando agora sobre política não é sobre porque tem um candidato A ou B porque está uma discussão nos grupos de WhatsApp não é porque está na hora de nós fazermos política está na hora da igreja do Guarador de fazer política mas a boa política é a política segundo a perspectiva bíblica de movimentação de um Estado que possa trazer benefícios para os seus próprios cidadãos que não vá fazer uma interferência muito grande na vida das pessoas mas da qual nós podemos exercer uma influência muito positiva na presença dos eleitos nessa estrutura para terminar já fui avisado lá que está acabando o Estado a partir de uma perspectiva protestante reformada exerce suas atribuições emanadas por Deus mas deve exercer dentro da sua esfera de ação Estado lá igreja cá família ali se a gente separar isso muito bem e se nós exercermos essas autoridades em cada um deles a gente vai estar indo muito bem perguntas beleza pura a próxima aula da semana que vem é com Tiago entendeu aí Tiago agora por favor viu Tiago faça uma aula bem lá para ser difícil porque vocês ficam deixando o tema difícil para mim você e o Heitor então agora é a sua vez que Deus te dê uma manhã abençoada um almoço caprichado daquele que deixa você assim com água na boca eu vou confessar tem um pudim me esperando que é o melhor doce de todos é o pudim e que possamos aqui exercer expressar estender a glória de Deus essa é a motivação a gente está aqui falando de alguns conceitos não é só para que isso fez uma teoria na nossa mente é para que isso possa ser a extensão do reino de Deus aonde a gente está Rolando faz uma oração para a gente bem alto bem forte e aí e aí e aí e aí Obrigado.